É, então careca. Claro, tanto faz, né? É, ele vai atrás da dele que tava na água, alguém roubou, hein? Foi surrupiado. É, mais ou menos, hein, Gohan? Dura-gon-boro. Joga essa merda na água. Cara, que o Vegeta vai chumbar a Bulma, né, cara? Cara, que ele casa com a Bulma. Olha o Gohan ali atrás, não sei o que tá escondido. Que raro do Kakaroto. Pré-zento. Seu amigo da eficiência é capilar, olha a carecofobia aí, ó. Olha a carecofobia. Olha a outra ali, ó. E o Radar Dragão. Hum... Relógio, boa, 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 Gohan. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Ah, 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 ah. Boa, Gohan, mandou o jibri. É, mas mesmo que ele pegasse todas, ele não conseguiu usar. Muito bem, muito bem, Gohan. Não tá, não. O, o. O, o. O. T소. Tô. 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 Não tá aqui? Internet. Tem. Tô. 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 Thó. Ti. Tô. O Vegeta caiu no beiiiit! Verme maldita! Tá puto, tá puto! Caiu no... Foi tapeado pelo Gohan! É claro que eles já vazaram da ilha. Vixi! 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 Muito bem. Pois é. O Pedrauser falou, caiu no pipipipopopó. Olha lá. Foi logo roubada. Tá. Então o Kuririn, o Gohan vai ter o poder acordado e tal. Carta na manga de Frieza. Ah é, as flores especiais de Ginyu. Pois é. Ginyu! Ah, vai sim. Vai levar lá no Patriarca. Vambora, é não. Mas tem que ir, claro. Ó. Tamo indo com o Gohan lá pro Patriarca pra ficar tunado. Porque a gente vai precisar. E como o Gohan, né, tem muito poder adormecido. Ele é um Sayajin, né? Obviamente. Vamo lá pro Patriarca. Se o Kuririn ficou brabo, imagina o... O... O Gohan. Sentindo o poder. Vegeta. Be... ... ... Rai! Ah... An好吧. Aqui. Haudam. Haudam. Ih, rapaz, Kurini contra a Vedita, Kurini vai... Ah, não. Ah, o Gohan vai vir bolado. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi isso, cara. Incrível. Pode liberar poder latente. Realmente, Gohan tem poder latente. Latente é abundante. Eu tinha que trazer o Goku aqui também, trazer todo mundo. É. Perguntas. Vamos encontrar o poder oculto. O que você pensa de grande poder? Eu tenho que responder? Me assusta, me empolga? Me empolga, vai. Não é isso que você acredita. Tá, então me assusta. Eu sabia que era isso, mas eu não queria responder. Muito bem. Vamos em frente. Quando se deve usar o poder? Nunca, sempre, é isso que serve, só quando for preciso. Muito bem. Fala isso pro seu pai, que usa de qualquer jeito a torta direito. É o poder que proponha a se irá lutar. Pela justiça. Pra ter todos de volta à vida, recado de... Pra ter todos de volta à vida. Isso. Forenga. Aí, ô, louco. O Gohan gostou 140 mil de XP. Tem alguém ali. Ó, o Nile. Ó, o, o, o... Só quer saber de matar os outros, Vegeta. Ó, o Gohan tá bolado agora. Deve ser o Kaka, ele achou que era o Goku. Acho que não, hein. Dá um botadão nele, Gohan. E o Patraca vai... Ao favor, pedi minha criança. É o Goku ou é a força de NPCs, Ginyu? É, o Goku tá vindo, né? Aí, ó. É, é, Vegeta. Força especial de Ginyu. Ginyu Tokusen Tai, ó. Fudeu. Ó lá, cada membro é tão forte quanto é o teu, talvez mais. Cinco. É os Power Rangers do Freeza. Ó, cinco for de poder maligno vendo. Olha lá, três desejos, não sabiam disso. Sei lá, em Vegeta não é muito de cumprir promessa não, hein. Pampam. Aí chegaram as flores especiais Ginyu. Cara, tá muito maneiro, cara. Na moral, é... Lembra... Tipo, o jeito que eles tão contando a história do anime e tal. É muito irado. Finalmente chegaram. As flores especiais Ginyu. Ginyu! Ginyu Tokusen Tai! Ó, Yuzo, o Bolter. E com o Gordo. Ah, o Gordo eu lembro desse nome. Beleza. Agora damos humildemente cumprir suas ordens. Ah, com tanta dificuldade, matando todo mundo, né, seu puto. Ele trazendo com vida, que loucura. Ó, encontrou a localização. Ah, trouxe de volta o rastreador. Eita, Maribus! Acho que o Goku que vai descer o pau em todos eles, né. A batalha, vambora. Era o Vegeta. Era o Vegeta. O que que tá acontecendo? O Vegeta corre moleque e tal. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Muito bem. É, não é o bastante, né. Tá bom, agora esses quatro aí, pra dar conta desses três aqui. Mas se chegar o Goku, é só tapar a cara. Ok, vamos lá, Gordo. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Cara, ele é level 25. Eu fiquei paralisado. Caraca, mas é muita vida que eu me chutei, meu Deus do céu. Sai, 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 Gohan. Sai, Gohan. Vou ficar puto. Agora, 6 mil pessoas na live, tamo junto, hein. Ah, paralisou, paralisou, paralisou. Vai, vai, Kenzan. Caraca, tirou muito Kenzan, hein. Ah, ele ficou miado no chão, hein. Ah, não. Nossa. Caramba. Ih, rapaz, o que ele vai fazer agora? Telecinese. Nossa. Como é que eu saio disso? Ai, tem um combo. Caraca, é muita vida que o bicho tem, irmão. Ah, não. Tá puto. Como é que eu divido isso aí? Isso eu não sei. Eu não sei como eu divido isso. Ah, tem que ir pra cima e pra baixo, provavelmente. Tá, entendi já. Ah, não, 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 não. Fudeu. O que é isso? Ah, eu desviei, cara. Que merda é essa? Bora. Bora. Bora, vem, gordo. Vem. Tome, tome. Tome. Cara, a luta é bem maneira, né, cara? Ah, não. Lá vem. Dibrei, dibrei. Eita. Eita. Tá puto, tá puto. Aí, fudeu. Agora ele vai tancar tudo, né? Ah, não. Para lá, para lá. Calma aí. Nini, nini, nini. Não. Não. Tome, tome. Tome. Vamos ficar puto, Gohan. Fica puto. Olha o Kurin, batendo pra cacete, mano. Ah, eu vou ganhar muito XP aqui, cara. Eu vou ganhar muito XP. Não é possível. Ih. O cara tá puto. Mas tá muito puto. O que que houve agora? O Kurin tá lá descendo a porrada nele, irmão. Calma. Tome. Agora. E o combo Z pra finalizar. É, não tem? Tome. Vap. 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 47.000 de XP. É, foi menos do que eu pensei, mas passamos de nível. Vap, Vap, Vap. Ei, ei, ei. O Vegeta nem lutou. É, rapaz. Subestimaram o moleque. Olha o Vegeta aí. Ah, eu acho que o Brasil vai ter que vir para o Covid. É, assim que o que você czou? Não há milhares. O que você pelo menos mph? É. Ah, o que o Pikachu não se tornou? Não, não há milhares, você. Não há milhares. O que você vai ver? O que é o Dunno? Não há milhares. Eu é muito hermoso. Não há milhares. Vambora Pô, agora é 3 contra 1 Pô, 3 contra 1 o cara tem que ser muito brabo pra tankar isso aqui Ah, droga Calma Esquiva O cara tanka tudo, irmão Nossa, tomei, opa, tomei não Apaga ele que eu vou Calma, o cara tanka tudo, isso aqui é foda, cara Agora sim Nossa Ah não, nossa Puto, fiquei puto Nossa 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 Eu vou usar a finalização Z louca Agora O combo Z geral Preparado para morrer Menos 2 essas forças especiais de guinio Eu ganho 115 mil de XP Aí sim Muito bem Oh louco Ficou na pose Oh, estou bem Onde ainda tem que estar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomei Seja feliz Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Deu ruim, hein? É, bem mais dramático quando usa Dragon Ball. Ah, pois é. Mas vocês mataram todos os Namekusei, né? Ah, pois é. Será que é o Patriarca? Então... Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Não, eu vou te dizer. Eu estou acostumado com criaturas primitivas, né? Ginyu, por favor, veja o Dragon Ball. Dura-gon-bouro. Entendido. Por favor. Por favor. Che! Um passo de uns coitados. Bem, eu vou te dar três. Hum? Agora vocês vão chorar na pica, irmão. Tá? Agora chegou o Goku. Aí, irmão. Olha aí. Olha o bicho vindo aí, irmão. Olha o capeta chegando. Olha ele aí. F pra todo mundo. F pra todo mundo. Que o Goku tá louco. Kuririn. Kuririn. Buruma. Buruma. Chegada heróica de Goku. Chegou o homem. F for all, galera. Não vai sobrar ninguém. Gohan. Kuririn. Kuririn. Buruma. 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 Gankedama. Peraí. Peraí. Tem que equipar a Gankedama aqui. Calma aí. Ó. E ele tem várias, ó. Nós temos a Gankedama, claro. Esse pedra papel tesoura eu achei bem ruim. Nível 1. Sei lá. Não gosto muito. Eu não gosto muito disso. Eu sou os que atiram de longe mesmo. Esse rajar de energia consecutivo como é que é? Tá. É, o Goku lá tem medo de alguma coisa? Nunca vi, rapaz. Não gosto muito do que te ajudar quando você ser söyledido. Não gosto muito do que te ajudar. Não gosto muito do que te ajudar. E o conheço de uma suta. Não gosto muito do que te ajudar. E o nosso pai, não se torna o nosso poteano a fazer isto. Não gosto muito do que te ajudar. Não é quase sem perdão de medo. O que você... K...Kakarot, já está chegando! Senza, Gora, Kurem também. Eles vão se armar de um lado. Agora, hein? Vegeta e Go 100.000 XP, bom, bom, bom. Agradecer muito ao Gus Sanchez, que acabou de virar sub. E a gente tá com 7.000 pessoas na live, galera. Tamo junto, bora. Gohan e Go 77.000. Só o Kurin não ganha nada, coitado. Ah, Genkidama eu não posso usar, ele é especial. Eu vou usar o Kaioken, foda-se. Ai, droga. Opa. Nossa. Calma aí, Goku, calma aí, Goku. Ô, cara, tanca tudo, irmão. Cara, tanca tudo, irmão. Que puto. Que? Que? O cara tanca tudo Pô, mas isso tira bastante viu Aí Ah, cara Tomei Nossa, toma Eu não consigo desviar disso de jeito nenhum, cara Ah, eu não consigo desviar disso, cara Não sei como é que é Eu sublimei e não consegui desviar disso, eu não sei como é que é Eita, porra Que isso? Ah Nossa Alguém, alguém falou pra eu esquivar pra baixo aqui Ai, caralho Eu acho que tem razão, eu vou tentar a próxima vez que vai pra baixo Ai, consegui, era isso mesmo Obrigado aí quem recomendou Nossa Pô, finalmente Caraca, o bicho tanca muito, hein Porra 100 mil XP, arranque essa, aí sim Vambora E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Oh! Oh! Warii na! Tzuki daらけ daった moんだから, tzui! C...この... Ya... Yaro... Já era irmão, morreu com a bunda de fora ainda, pra deixar de ser trouxa. Agradecer aí o Gus Sanchez, o Yasuke, lasquei com você, e o MPBZ que viraram samples, muito obrigado, estamos com mais 7300 pessoas na live, muito obrigado, vambora. Como se é possível? Você não viu nada ainda, meu querido Vegeta. Oh, o Super Saiyajin, pois é. É... Fracote, chamando o Goku de fracote, esse cara não é possível. Ah... Ah... Como se é possível, você tem que ser capaz de destruir o Rikumu. Só que o Rikumu e o Rikumu, porém, é só que o Rikumu refletiu. Ah... 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 Calma, deixa eu encher meu Ki, não vai passar ninguém aqui, daí eu posso. Minha nossa, esses dois são mais fracos do que aquele outro lá, né? Não, 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 cara, é esse aqui que eu quero matar logo. Ninguém aqui dá uma de novo, foda-se, foda-se. Já era, menos um. Vem. Vem. Vem cá, seu bundão. Vale nem a pena o meu esforço, otário. Tome. Vem cá, seu bundão. Vem cá, seu bundão. Opa. Vem cá, meu querido. Vem cá, toma ali a Genkidama. Caraca, a Genkidama é irada. Tome. Vapo. Vapo. Goku não tem KO. Eu quero, na hora que eu for virar o Super Saiyajin, eu quero todo mundo no chat botando o Super Saiyajin, tá? Quero todo mundo aí. É, rapaz. É, ainda tá segurando a onda. Deu um pau na... Deu um pau na força de precisar de Gneel completo. É, rapaz. É... Arrua... Acme. Todos os meus total elétricos estão no redor... Deu um... Mas eu não perdi a voz. Eu... Não vou não atrever nada. E... Hum! Ah, fugiu, é. É, o Goku, o Goku é assim, cara. Deixa todo mundo vivo! Não... Relaxa que ele vai virar o Super Saiyajin. É isso aí É isso, os caras são bundas, né? Não, não É, ele não sabe que vem um dragão e tal Ele nem sabe que é Shenlong, os caras estão viajando É, é o que acontece, né? O Dendê faz... Ó, o Yus trouxe o Capitão Giniu Ah, ele voltou E a época eles precisavam de um nome com o Zeydin pra... Pois é, exatamente Exatamente. Muito bem. Soudaná. O Goku e o Vegeta contra o Ginyu. Coitado do Ginyu. Agora contra o Ginyu. Chegou o Ginyu e o outro idiota. Tá. Tá de brincadeira, esse cara não tá ligado, não é isso. Não faz sentido. Ah tá, pelo menos o Ginyu mandou isso. Exatamente. Sessenta mil. Sessenta mil. Você fica com o menor. É mais de sessenta mil hein. É, no início da saga Z o Goku tinha quatrocentos de poder. Pois é. O Vegeta com o cu na mão agora. E ele vazou. Caraca, o Vegeta que vacilão. Ih. Calma aí, vamos matar esse aqui primeiro. Toma a Spirit Bomb. Foda-se. Toma a Spirit Bomb. Foda-se. Tomei, calma. Matar esse primeiro que é o mais fraco. Pô, mas dor contra o 1 é foda hein. Vou ficar puto, peraí. Ai. Vou ficar puto, peraí. Ai. Tô puto, tô puto. Tomei. Ah não. Meio complicado esse aqui hein. O que é isso? Calma aí, Guilhul! Caraca! Sai, 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 sai! Calma aí, é... Ah não, cara. Cara, tô tudo debaixo d'água! Não sai, 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 é, Goku! Vamos lá Vamos meter o Kalken, foda-se Dead, boa, o Kalken salvou É que eu vou mandar Genki Dama com o Kalken, vai tomar no cu Vai se fuder Genki Dama com o Kalken, tome Nossa Então vamos lá, puto com o Kalken Nossa Dead Vapo, Vapo Caraca, 246.000 XP Aí sim Aí sim, irmão Tomar cuidado com a troca de corpo, exatamente Não pode ser, irmão Esse vermelhinho não morreu ainda, cara Quase, quase Qualquer coisa do universo que o Frieza teme, não O Frieza também teme o Beerus Mas ele ainda não aparece no Dragon Ball Z O que é? Então, o Kento Não é bom Eu já não vou fazer nada Não sei Agora tem um adversão Vocês, você Vámonos Vámonos O que você? Você É o fato? É o fato Não é o fato Não é o fato Então, você não quer te matar O Super Saiyajin é um dos melhores jogadores de todo o mundo. É verdade! Você não é como um Super Saiyajin. Mas, por mais ou menos, você é mais forte do meu. O Super Saiyajin é um dos melhores jogadores de todo o mundo. O que é isso? O que é isso? Eu estou me preocupando. Eu tenho que ter o seu corpo. Ah, cara, ele troca de corpo com o Goku, não lembrava disso Caramba Não lembrava que ele trocava de corpo com o Goku Eu lembrava que ele tentava trocar de corpo e viu o sapo Gente Que loucura Maneiro